Isso é tipo enguiar, equilíbrio perfeito, já provei de todas, mas nenhuma tem seu jeito. Fala rapaziada, antes de iniciar o vídeo eu quero que vocês correm aqui pro primeiro link da descrição que tá logo o canal da Visão Produtora. Tô fazendo esses vídeos aqui nesse canal de um milhão pra mandar vocês lá pro canal da Visão e assistir o clipe da molecada. A gente tá lançando um clipe por dia. Pensa o trabalho que é você ter 15 artistas, fazer um clipe... Um clipe não, que eu fiz mais de 5 clipe de cada. São 3 meses que a gente tá internado aqui dentro, fazendo música e fazendo clipe. Música e clipe. Então dessa oportunidade pro Baroninho, vocês sabem o quanto que eu sou esforçado pra fazer minhas coisas acontecerem. É sempre na raça, sempre sozinho e sempre do zero. Nós pode, você pode, eu posso, todos podemos, só que juntos somos mais fortes. Primeiro link da descrição, um videoclipe por dia. Pega esse sol lindo aí, vida. Oh my God. Que jeito. Vem aqui, troca. Vem aqui, troca. Leva ele lá. Nossa senhora. Não dá não. Tudo bem? Olá, tudo bem. E você? Tudo bem também. Qual é o seu nome? Mariana e o seu? Mariana e a Inza. Ah, você é a Mariana. Por que o seu nome? Todo mundo tá perguntando isso. Porque o seu amigo Alvin falou assim, ah, eu quero ver você com ele. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ele entra na mente de todo mundo. Ele entra na mente de nada. Tá todo mundo metendo louco na entrada. Eu falei que eu quero pagar pra mim, então. Oxe, mas todo mundo... Ela fala a mesma coisa que o seu nome de mim, mas eu não entro na mente de ninguém. Ah, quero ver. Eu sou o maior paz. E aí, Inza, quantos anos você tem? Você acha que eu tenho quantos? Você parece que é menor de idade. Não, eu sou, mas... Ah, você é menor de idade mesmo. Sou, mas... 17. É. Caralho, você vem cheio. É que você tem cara de 17 mesmo. Topo. Topo. E você tem quantos? Eu tenho 27. 26? Só 10 anos, só dá nada. Dá nada. Você é louco? Normal, né? Que é isso? Porra, você gosta de tatuas pelo jeito, né? Eu gosto, pelo visto. E você também não liga, né? Não, eu gosto. Estou. E daí, não faz, então? Não, eu tenho uma só que aí, tipo... Vou fazer ano que vem. Ah, você tem uma que você vai fazer ano que vem? Não, eu tenho uma só que ano que vem eu vou fechar o braço, entendeu? Ah, entendi. Eu tô esperando ano que vem, pá. E o que você tem tatuado? Eu tenho aqui no Pistosa, que vem ficando pra minha mãe, entendeu? Ah, só que... Entendeu? Mas eu faço uma tatuagem, pá. Eu já estou? Não, não. Quem sabe você também não fica assim. Tem 10 anos aí, ó. Aqui, por quê? Você cobriu ou... Eu tinha tatuagem aqui e tinha tatuagem aqui, ó. Tá vendo que é azul? Você não sobra aí. É, aí eu gosto muito de blackout e aí eu não sei como eu não gostava mais desde baixo. Só que... Ah, porra. Mas e aí, como é que é? Você é de onde? Eu sou de Osasco, você... Todo mundo de longe, mano. Você é daqui? Eu sou daqui de perto. 20 minutinhos daqui. Então, mas aqui também é longe, entendeu? Não. É que se você parar pra pensar... Aqui é... Se você morasse, tipo assim, centro de São Paulo, você tá no extremo também. Não, mas aonde eu moro é, tipo, perto do centro. É 10 minutos do centro. Ah, então você não mora aqui. Eu moro perto de tudo. Então, eu falei, eu moro 20 minutos daqui. Não, pô, mas centro tá longe, não tá 20 minutos daqui, não. Não. Não tô falando que eu. Olha, eu moro na Zona Leste. Certo? Porque é 20 minutos daqui. Só que na minha casa, pô, centro, é, tipo, 10, 15 minutos. Entendeu? Porra. É. É o tempo, 40 minutos. Daqui pro centro, deve ter uns 40 minutos. Tá bom. É isso. Mas aí, caralho, mano, os caras tá fazendo, metendo esse louco, meu, eu chego, eu tô ficando envergonhada agora. Por que que você tá envergonhada? Por quê? Porque o pessoal não fala isso, aí chega, o pessoal já, ela falou, agora você também, eu tô ficando envergonhado. Porra. Mas que eles aí, tá fazendo isso pra você fazer mesmo. Não, mas aí que a arte daqui é um pouco vergonha. Ah, você fica muito vergonha. Entendeu? Mas você já tá melhor do que o Alvin, pelo menos. O Alvin nem na minha cara tava conseguindo olhar. Sério? Sério, ele tava assim, ó. Ele tava assim, ó. Nem na minha cara ele olhava. Mas aí, tem como nós que vem mais de perto? Não tem não, Alvin. Não tem? Não, não tem não. Não, isso é difícil? Tô. Ah, tá, entendi. Nossa, tu tá mal. E não tem nem, mesmo assim, se eu quisesse, não ia tá rolando. Não é nem que eu acredite, mas é que neste caso, você tá se enquadrando como eu fiz a filia, né? É? Lógico. Então dá pra nós fazer o seguinte. Nós desligamos a cana. Não, não. E aí ninguém vai saber. Não, é miguelha, é miguelha. Não, é a filia da filia. Eu vou desligar como ninguém vai saber. É miguelha, gente. Não vai acontecer nada disso. Nossa, meu amor, 27 anos ainda não me colocaram aqui, é foda, né? É foda. Porque ainda não ia ser mais difícil ainda. É foda. Não, tipo assim, mesmo se desse certo, eu tô ligado, não ia dar pra rolar. Eu posso ser presa. Mas se você for pensar, ela tem 17, eu vou fazer 18 ano que vem. Então, mas ela tem que ir em parte, eu faço 28 esse mês ainda. Dá pra você ser minha mãe. Nada. Nossa. Não dá, não. Não dá, não? Dez anos não dá. Isso é louco, dez anos. Tem gente que engravida aí com 11, 12. Isso é louco? Oxi. Até porque nós é 11, né? É, você faz 18 ano que vem, nós é 11, não dá. Tá louco. Cara, eu entendo. A outra ali, tava metendo louco. Aí você, tem 20. Aí é foda. A outra tava metendo louco com você. Complica a minha vida, querendo achar um amor, não dá. Não dá pra achar. Tá complicado pra mim. Sinto mal, que vai ontem, eu também não vou te ajudar nisso. Por que você fez 28 anos assim? Até porque? Meteu louco. Você que meteu louco de ter me sinto agora. Na frente da câmera, você podia ter falado que tipo, 20? Eu não. Até porque ela não encontrada pela minha idade. Não, mas não encontrada dúvida, você falava que tinha 20 aqui, ó. É, a gente não vai tá dando, já foi. É isso. Mas aí, você faz o que na sua vida? Cara, eu sou modelo, sou dançarina, sou barbeira, sou filmmaker, sou alguma coisa. Não, não quer ser mais nada, não. Não, na verdade, eu quero sim. Você acabou. Ó, você é filmmaker, barbeira. Trocou. Tchau, Enzo. Caraca, mano, tá muito rápido. Não, não tá adiantando, mano. É só despacho. Ah, não. Tipo, na hora que tá desenrolando, né, que a gente se conheceu. Aí já era, foi. Ah, não, cara. Mas vamos lá. Qual é o seu nome, que eu não lembro? Mariana. É o seu. Mariana? É. O meu é Wesley. Wesley. Conhecido como Calvo também, vocês devem saber. Como? Calvo. Calvo? É. Você tá aí pra nós, então? Não, meu cabelo é normal. Por que você chama Calvo? Não sei, porque, acho que, tipo, foi um vulgo mesmo que colocaram em mim uma ferida. Deixa eu ver, então. Só acredita ver. No final do vídeo você vai ver. Não, não. É, Calvo, Calvo. Não sei, Calvo, não. Eu tenho muito cabelo, você acredita? Duvida. É verdade. Duvida. Eu tenho muito cabelo. Eu vou mostrar pra você no final desse vídeo. Quando a gente for sair, eu vou mostrar pra você, então. É por quê? Mano, eu tava nesse pedido, tipo, na escola e foi, foi, tipo, pegando. Não, na verdade, também foi mais quando eu cheguei aqui, né? Acho que é porque eu sei. Peraí, você falou quando foi na escola, não. Foi quando eu cheguei aqui. Então, quantos anos você fez? É porque eu venho da escola e venho daqui. Eu tenho 24 anos. Ah, tá. Porque o jeito que você falou, parece que você saiu da escola e venho pra cá. E você, depois eu nem perguntei, Tânia. Tenho 27. Ah, suave. É, o que você gosta de fazer? Cara, eu gosto muito de ver filme, série, dançar, beber, curtir. É, a mesma coisa eu. Só não assisto muito filme e série, porque eu acho que me desfoca um pouco do meu tempo. Aí, eu, tipo, não vejo... Você é trampo de MC? Não, eu sou influencer, sou o único influencer que tá aqui ainda, que mora aqui. Ah, tá. Então você não é MC, você só é influencer mesmo. Eu criei até as danças das músicas deles aqui. Ah, tá. Eu criei algumas e tal, sou dançarina também. Já dança em palco, hoje em dia é só plataforma mesmo. Ah, legal. Só sendo influencer mesmo. Mas, o que você gosta de você preferir, tipo, num date aí, tipo, sair ou, tipo, restaurante, ou Netflix, o que você prefere? Cara... Então, depende muito. Se é uma pessoa que eu já tive algum contato e eu vi que é da hora, aí eu já mando direto pra minha casa pro abate, entendeu? Ah, darminha. Mas, se é uma pessoa que eu ainda não sei nada dela, tipo, não sei se é da hora, não sei se nada, aí um restaurante ou coisa assim, né? Um barzinho, porque aquela coisa vai só meter o pé, tá ligado? Suave, né? Suave. Já dá um par ali, né? Já bebe um pouquinho, já vai direto pra casa e aí faz, tem que fazer. Suave. Até porque, tipo, assim, pra um date, assim, o que eu mais gosto é, tipo, de tomar uma e escutar música e conversar, tá ligado? Eu acho que é a melhor coisa, assim, pra se conhecer. Então, isso dá pra fazer em casa e dá pra fazer em barzinha, né? Então... Qualquer lugar dá pra fazer, né? Onde... Depende da pessoa que tá, né? Com você, também. Essa pessoa também foi aquela pessoa da hora de desenrolar, né? De curtir, de... De... De maneiro, suave. Sim. É, muito da hora. Eu também sou assim, também. Eu gosto disso, também. Da hora. E hoje em dia você trabalha só como influência? Só como influência? O YouTube... Todas as plataformas, né? Eu acho que todas. Uso todas as plataformas. Você faz mais vídeos de quê? Dança e humor. Dança e humor? Isso. No caso, eu estou sendo de humor. Hoje? É. No final você vai achar que é mais humor ainda. Suave. É uma coisa pra me contar? Não tem nada pra te contar. Mas é suave. É... Me perdi. A gente foi brincar, me perdi. Não queria falar com você. Tá nervoso também? Não, não sou nervoso não. Eu sou muito suave. Estou acostumado. Já que eu... Eu já tô dos dois, minha, nossa senhora. Você tá nervoso? Tá bom. Mano, acho que eu sou... Eu fiz até aquela menina que é Marquettinha aí, mano. Acho que eu sou mais de boa. Pode ser, pode ser. Você chega já rindo, né? É. Acho que eu sou mais resenha mesmo. É assim que dará certo, viu, menina? Estou errada. Vai rindo, vai rindo. E não é depois, 40 vezes, aí vocês estão peladas rindo na camaneira. Entendeu? Esse é o motivo, mano. Esse é o jeito. Mas, gente, você já ficou com alguém hoje aqui? Não. Eu também não. Não tá dando nem tempo. Por isso que eu falei quando eu entrei. Na hora que, tipo, tava pra... Tem que trocar já. Não dá, né? Quando o assunto tá ingressando. É, porque a primeira gente se conhece, né? Nada é assim, tipo, chegar também, né? A não ser festa. Festa já aconteceu muito comigo. Tipo, olhar pra pessoa, já beijar ali. Já fiquei com pessoa com nem sem nome. Já aconteceu muitas vezes. Tipo, muitas vezes. Às vezes eu até sei, mas eu esqueço. Deu no outro dia, eu lembrar, alguém lembrar que eu fiquei com tal pessoa. E eu fiquei assim, caraca, não sei nem o Instagram da pessoa. Tipo, eu falei, né? Meu Deus, sim. Nem lembro como pôr o beijo. É raro, mas às vezes acontece. Não, hoje em dia aqui em São Paulo não aconteceu não. Mas no Rio aconteceu muito comigo, muito. Por que você sai do Rio? Sou, sou carioca. Ah, não. Lá no Rio aconteceu muito. Carnaval, os bailes que eu ia lá, aconteceu muito disso. Mas aqui nunca aconteceu não. Também porque aqui eu sou muito de boa também. Aqui eu não sou muito sai não. As pessoas que eu fico geralmente é mais assim, conteúdo. Hum, tinha que ir no meu e-mail também. É. E pra vídeo. E pra vídeo. É, geralmente é só vídeo. Não tem vídeo pessoal, gente. Vamos supor, a gente fica pra no vídeo. Não, ele não fica no pessoal. Ah, não. Trocou. Mano. E qual que você não põe ainda? A última de lá.